E vamos embora tratar de alguns assuntos mais importantes ainda, né? Sobre o que a gente tá passando agora nesse exato momento, contratações, contratações. Cara, aparentemente a gente tende aí a esperar algumas contratações do esporte agora pro mês de julho e na verdade, na verdade, eu se fosse inteligente, claro, a gente não sabe as dificuldades e na verdade a gente sabe, né? A gente não sabe 100%, mas a gente sabe as dificuldades que o esporte ainda tem financeiramente pra contratar, obviamente. Mas tem, eu acho que a gente espera, né? Eu acredito que tenham algumas opções que eles estão estudando, estão contactando pra tentar uma proposta pra negociar e trazê-lo, né? Trazer essas opções. Mas eu acho que deveria o esporte já começar a negociar. E eu acredito que estejam já, pelo menos, contactando, porque pra chegar em julho, dia 3 de julho, quando abrir a janela, olhar assim e dizer assim, pô, agora quem a gente vai contratar? Vamos lá, né? Vamos começar as negociações? Não, não pode. Quando abrir a janela, o esporte já deverá, o esporte já deveria, né? Está com todos os jogadores inscritos. Inscrever os jogadores quando abrir a janela, porque os jogadores podem ser contratados agora. Agora, só podem jogar pelo esporte a partir da abertura da janela. Então, pra negociar, pra contactar, eu não vejo nada demais quando você negocia antes. Quando você dá um pontapé inicial antes. Porque se, ah, olha, tem lovinha aqui. Lovinha está livre no mercado. Aí eu vou dizer, olha, deixa ali. A gente fica só de olho aqui, porque a gente vai contratar a era quando chegar a julho. Aí chega o outro time. Agora. Que não vai perder nada? Vai ver. Olha, o esporte diz aí, a gente está esperando a proposta do esporte. Mas toma isso aqui, pra gente adiantar, vai, o esporte está bem e tal, não sei o que. Foi-se embora. Por quê? Porque apresentou uma proposta primeiro. Então, isso é muito importante na hora de uma negociação. E principalmente com a janela fechada, né? Tem um prazo aí, mas com a janela fechada. Diz assim, ó, a gente vai negociar, a gente quer te contratar, tem essa proposta, aceita. Agora, dia 3 de julho, acho que é essa data que abre a segunda janela e última do ano do futebol brasileiro pra contratações. Mas você tem que estar lá se apresentando ao esporte pra gente escrever você e você já jogar. Isso é um molejo, né? Que tem que ser feito. Vamos lá. O esporte aparentemente desistiu de contratar um lateral esquerdo. Motivos óbvios, porque o Igor Cariújo voltou e volta com muita importância. É o que eu digo a vocês, cara. A importância do Igor Cariújo pro esporte é muito grande. Só sabe quem vê mais profundo, né? Ah, o Felipinho tá muito bem, gente, mas o Felipinho não tem a total garantia e a qualidade defensiva que tem o Cariújo. O Cariújo apoia. Ele roubou a bola e deu assistência pro Lovia contra o Londrina pro segundo gol. O cara é importante. O cara dá uma dosagem muito grande, tanto na frente quanto atrás. Tanto ele apoia como ele recompõe muito bem. O Felipinho, ele apoia demais. Talvez ele seja, na minha opinião, quando o Juba tivesse mal, era... Vem cá, Juba, senta aqui e deixa o Felipinho na frente com o Igor Cariújo. A dobradinha dos dois, porque, na minha visão, o Felipinho é mais arisco, obviamente, na visão de todo mundo. Isso não precisa ser gênio pra gente falar. Tem mais velocidade e drible que o Juba. Tem chute, mostrou isso contra o São Paulo, contra o Ceará, né? Contra o Segipe. Mas, o Juba hoje é titular pela temporada que vem fazendo, né? Apesar dos dois pênaltis, mas é um cara decisivo. É um cara que vem ao lado de Lovia sendo um dos principais destaques do Leão nesse ano. Mas o Sport desistiu de contratar o lateral esquerdo. E aí o Sport agora mira todas as forças que já eram fortes, mas agora mais ainda pra contratação de um meio atacante pra revésar ali com o Jorginho. Vocês veem como a contratação do Matheus Vargas foi tão errada que agora o Sport vai ter que corrigir no mercado uma situação que já era pra estar resolvida se não fosse o Matheus Vargas no Sport. Se fosse outro meia no Sport, mas o Sport vai ter que ir pro mercado. Júlio agora vai ser movimentado por causa disso. O Sport vai ter que contratar outro meio atacante que sejam com características parecidas ou distintas, mas que chegue jogador também pra jogar. Pra quando o Jorginho tiver mal, assim, vem, sai, Jorginho. Vou brigar pela tua titularidade agora. Vem, sai, tchau. É isso que tem que acontecer. O Sport vai ter que ir atrás do mercado pra conseguir fazer essas contratações e trazer alternativas boas pro Enderson Moreira que também deve estar nessa reunião lá, pautado, né, dando um aval. Quero esse, não quero esse. Isso aqui não faz estilo, isso aqui faz. Bora tentar, não vamos. E isso realmente é uma coisa que tem que ser mais protocolada em relação ao Sport. E que tá sendo, a gente não precisa nem saber. Se eles estão fazendo, trabalhando e vão trazer, ok, a gente vai esperar aqui as especulações pra gente tratar aqui de assuntos em vídeos, pra gente conversar aí o Ituto e eu, no nosso canal, a gente sabe disso, né? Mas o Sport agora tende a não contratar um lateral esquerdo. Não contratando lateral esquerdo, o Sport agora volta as fichas pro centroavante, pra um ponto e pro meio. São três posições que, na minha opinião, o Sport deveria contratar. O Fred Figueroa, lá no NL45, ele também tinha falado que o Sport tinha como prioridade, até na janela passada, antes de fechar, a contratação de um volante. Um volante bom, com um investimento até melhorzinho. O que mais se aproximou foi o Matheus Junça, que hoje está no Cruzeiro, que pertence à Fortaleza. Não veio, o Sport não quis fazer esse investimento. Ok. Mas será que é preciso? O Sport tem Pedro, o Sport tem Fábio, o Ronaldo e o Fabinho. Não dá pra levar até o final do ano? Aí, no início do ano que vem, aí sim, muda todo mundo. Fábio, acho que não joga uma Série A, o Ronaldo não sei, acho que também não. Então, reformula. Pelo menos tá no banco ali, o Fabinho e o Ronaldo pra Série A, mas outros jogadores devem chegar pro Sport pra compor o elenco pra uma Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. O Sport confirmando seu acesso, né? A sua ida pra lá. Então, é realmente posições que o Sport tem que contornar. É um ponto, é um extremo, é um centroavante, porque Gabriel Santos só com o Love não existe, e aí tem o Fabinho e o Daniel vai pra lá, mas agora o Anderson Moreira colocou na cabeça, aí tá tudo certo, e é o que eu pedi. Ele é ponta-direita, é um jogador mais armador do que finalizador. Então, isso tudo é uma característica que o Anderson Moreira foi, absolvendo, foi aprendendo, né? Quem sou eu pra dizer que o Anderson tá aprendendo, né? O cara vem fazendo trabalho espetacular, mas agora o Sport tende a me dar suas fichas pra outras contratações, outras posições, obviamente, anunciar jogadores até de melhor porte. Ah, o Sport não vai gastar tanto não. Tudo bem. Mas para os jogadores que joguem uma Série B, que joguem pelo menos no lugar de Jorginho, quando ele não tiver mal, que briguem pela titularidade. Não traga aqueles jogadores que é a reserva de um time de Série C, ou titular de um time de Série C. Pelo amor de Deus, pô. Não pode acontecer isso. É por isso que é meu receio com o Sport. Todo ano é esse. Mas tomara que essa janela de Júlio seja uma janela para finalizar os últimos erros e agora está todo mundo pronto pra subir, quem sabe até favorito ao título, o Sport. Se chegar contratações que venham pra ajudar ainda mais a um time na engrenagem, na qualidade, dar aquele rodízio de qualidade ao time quando o time estiver cansado muitas vezes, o Sport não vai subir com nenhuma vexamezinha, nenhum estresse. Vai subir tranquilo, como 2019. Mas tem que contratar, tem que trazer um elenco. Bom, 2019 a gente contratou no início. Quem foi o técnico no início? Mas quem também comandou as contratações, sendo técnico, mas também contratando? Milton Cruz, que hoje é coordenador técnico do São Paulo, que o Sport quis também, na pessoa do Iro Romão, contratar pra ele ser o coordenador técnico do Sport. Não quis. Mas foi ele que montou o time de 2019. E o Sport não precisou fazer nem muitas contratações durante o ano. Acho que não fez quase nenhuma. E o Sport subiu muito bem. Por quê? Porque o planejamento no início da temporada foi muito bom. Não só do time titular, mas com um elenco recheado em opções técnicas e, obviamente, numerosas. E isso é uma coisa que o Sport tinha que ser feito, não fez, ok, tudo bem. Não tem pra que ter terra arrasada. Agora é olhar pra frente e dizer assim, olha, vamos embora agora contratar. E é isso que a gente vai esperar. Vamos aguardar pra ver o que vem por aí, né, gente? Cheiro no coração. Muito obrigado por tudo. Deus te abençoe sempre. Terça-feira. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeo. Já fiz essa coisa que eu te pedi? Vou nem te pedir, não. Faça, viu? Faça. Deixa o like.